Vamos mudar de assunto, vamos falar então de educação, porque quem acha que a jornada de estudos acaba com a conclusão da universidade, está enganado, viu? É fundamental estar sempre ligado às novidades da profissão e investir constantemente em atualização dos conhecimentos. Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, um curso de especialização, por exemplo, pode fazer toda a diferença, mas as opções são muitas, a gente sabe, e é preciso analisar vários aspectos antes mesmo de decidir que tipo de curso é o mais adequado ao seu perfil de formação. Mas, e quando escolher o melhor, hein? Para dar essas orientações, e o que é mais indicado a depender dos projetos que você tem, nós convidamos o coordenador do mestrado da Universidade Federal de Sergipe, o professor Carlos Eduardo Franciscato, ele é coordenador de mestrado em comunicação da UFS. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando a pessoa sai da universidade, ainda tem gás ali para estudar, é a hora de já pensar na especialização? A pessoa tem que pensar duas situações. Primeiro, claro, a aprendizagem é continuada, o processo vai para a vida inteira, não só profissional, mas além dela. A questão é que a pessoa tem que sentir o seu momento, é um momento quase que individual. Ela está, de fato, mergulhada numa atividade profissional, eventualmente ela precise dar aquele momento inicial, aquele mergulho, aquela dedicação quase integral à sua profissão, à organização, à sua atividade. Mas há uma situação em que você pode começar a perceber, entrei no mercado de trabalho, comecei a fazer uma atividade profissional, mas ao mesmo tempo estou sentindo carências. Essas carências a gente vai sentir, como eu falei, por um longo tempo, mas eu preciso equilibrar, seguir paralelamente um conhecimento que possa complementar a minha atividade. E aí vem aquele sinal. Se eu fizesse um curso de pós-graduação, especialização, mesclado, cursos continuados, que não são exatamente pós-graduação, mas que podem desenvolver uma técnica, uma competência específica. Então, vem as opções. E são boas opções, é bom ter essas opções. Agora, a grande dúvida de muita gente é com relação à diferença, a pós-graduação, MBA, vai fazer mestrado, doutorado, como que tem lato senso, estrito senso, como decidir isso? Qual que é a diferença de tudo isso? A gente diria assim, de forma simplificada, que há uma formação de pós-graduação que se chama especialização. Especialização. Especialização é um curso relativamente curto, como se diz o nome, especializa a pessoa numa competência, uma tarefa específica. Então, ele é formado numa certa área profissional e dentro dessa área tem algumas sub-áreas, especialidades. E aí ele procura se localizar um curso que desenvolva uma especialidade que está afim àquilo que ele profissionalmente está almejando a curto prazo. Então, é um sinal, olha, eu vou fazer uma especialização numa área tal, porque realmente eu estou iniciando profissionalmente nessa área e estou sentindo uma carência de ampliar meus conhecimentos. Então, a especialização se torna um bom nome. O mestrado, ele é uma formação mais complexa e mais completa também. Ele não especializa normalmente uma área apenas. Ele, às vezes, é focado numa área, mas ele dá um conhecimento complementar, contextual, ele dá uma base mais complexa para conhecer o problema e, assim, melhorar a sua atividade profissional. Então, tem uma diferença de degrau. Mas, ambas podem ser, no momento do aluno, o momento certo. Então, o aluno tem que ser muito claro para poder fazer essa percepção. Agora, tem gente que tem a formação num determinado curso, aí começa a trabalhar naquela área e percebe que não é bem aquilo que ele queria e pode fazer uma especialização para agregar valor ao curso. Vamos dar um exemplo, assim, bem simples. Uma pessoa que é formada em comunicação, ela faz uma especialização em língua portuguesa. Então, ela está agregando valor àquele curso. Ótimo. Até o seu comentário é importante, porque há uma pequena diferença da graduação para a pós-graduação. Em termos até legais, a graduação forma profissionais para certas áreas que há um tipo de regulação profissional. Então, por exemplo, eu não posso fazer um mesclado em engenharia e me tornar engenheiro. Só a graduação me torna engenheiro. Então, a pós-graduação, não... E essa dúvida é normal, as pessoas, inclusive, vão ter na sua carreira profissional, será que eu quero seguir nessa profissão ou não, a pós-graduação, ela dificilmente mudará as pessoas de profissões clássicas. Elas aperfeiçoam, elas complementam, elas enriquecem a pessoa. Então, é claro que há momentos em que você tem áreas dentro da sua formação que você precisa desenvolver. Aí a pós-graduação funciona. E há momentos também que você, de certa forma, quer ampliar um pouco a sua compreensão, além da sua área. Mas não com a expectativa de que, pela pós-graduação, eu vou entrar em uma área que já está regulamentada e que depende do curso de graduação para existir. No caso dos MBAs, muitas vezes eles são colocados como um sinônimo de especialização, mas existe uma diferença que, geralmente, eles são feitos por pessoas que já trabalham, não é isso, coordenador? Que já, ou até mesmo, desenvolvem algum projeto dentro de uma empresa, e a própria empresa tem interesse que essa pessoa faça esse curso de MBA, por exemplo, não é isso? As especializações, elas tendem, a vocação delas é essa, de elas estarem bem mais próximas do setor produtivo. Não só do mercado, mas do setor de quem produz, de quem faz a atividade profissional. E quando você consegue uma especialização em que você casa professores do mercado com professores da academia, aí, para uma especialização, seria um ponto ótimo. Isto, MBA, claro, é tipo, é uma marca de um tipo de especialização. Então, é fácil a gente dizer que há bons cursos, há maus cursos, há especialização, e o MBA é um tipo de especialização, de certa forma, ele pode se tornar um mestrado, mas ele é apresentado como um tipo de especialização. As especializações, elas não são fiscalizadas diretamente pelo governo federal. Pelo MEC, no caso. É, pelo MEC e pela legislação que ele aplica. As especializações seguem a legislação, mas não são fiscalizadas. Então, depende muito do aluno. Os cursos de mestrado são fiscalizados, severamente, inclusive. Então, um curso de mestrado é uma garantia que o curso tem qualidade. Especialização, não. Depende muito da instituição, da forma como está a proposta, do projeto pedagógico. Então, além de escolher a especialização, ele tem que dar aquele olhar mais criterioso, que tipo de especialização, quem é que está propondo, qual é a convicção das pessoas que estão propondo. Porque aí, enfim, há bons e maus cursos. Alguns vão realmente enriquecer, outros vão ser mais ilustrativos. Quem quer seguir na carreira acadêmica? Começa com mestrado, faz doutorado, pós-doutorado? É essa a escada que tem que ser feita? Certo, exatamente. Um dos campos de formação, além da graduação, além de estar atuando no setor produtivo, é você pensar tipos de conhecimentos que envolvem pesquisa científica, basicamente a essência é pesquisa científica, que pode ser aplicável para a academia, a universidade faz pesquisa, mas a pesquisa científica também é útil para setores produtivos. Por exemplo, tem empresas que fazem pesquisa, dependem da pesquisa até para fazer seus produtos. Então, o pesquisador acadêmico, o mesclado, o doutorado, qualifica pessoas também para certas áreas do setor produtivo. Então, percebam, um mesclado, um doutorado, o centro, qual é o produto, entre aspas, que a gente forma? Pesquisador. Nós queremos preparar as pessoas para serem pesquisadores. Podem ser professores, o que muitas vezes se torna, mas elas serão pesquisadores. E com essa qualidade de pesquisa, de investigação aprofundada dos fatos, ele pode beneficiar as outras organizações a produzirem melhor, atenderem melhor as demandas da sociedade. Ok, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Sergipe e pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, bom dia e bom feriado. Igualmente.